O Velho e o Novo Testamentos Por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Entre o Velho e o Novo Testamento Encontram-se diferenças profundas e singulares Que se revelam, muitas vezes, como fortes contrastes ao espírito observador Ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa O Velho Testamento é a revelação da lei O Novo é a revelação do amor O primeiro consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus Que procuravam a visão verdadeira do Pai E de sua casa de infinitas maravilhas O segundo representa a mensagem de Deus A todos os que o buscam no caminho do mundo Com o primeiro, o homem bateu à porta Na moradia paternal Perseguido pelas aflições Que lhe flagelavam a alma Atribulado com os problemas torturantes da vida O Evangelho é a porta que se abriu Para que os filhos amorosos fossem recebidos No Velho Testamento A estrada é longa e, vezes sem conta As criaturas humanas desfaleceram Entre os sofrimentos e as perplexidades No Novo é a estrela da manhã espiritual Esplandecendo de amor infinito No céu de uma nova compreensão No primeiro é o esforço humano O Evangelho é a resposta divina A Bíblia reúne o trabalho santificador E a coroa da alegria O profeta é o operário Jesus é o salário A revelação maior Eis porque, com o Cristo Se estabeleceu o caminho depois da procura Torturante E é por esse caminho Que a alma do homem Se libertará da Babilônia do mal Que sempre lançou incêndio no mundo Em todos os tempos A Bíblia, desse modo É o divino encontro dos filhos da Terra Com o seu Pai Suas imagens são profundas e sagradas De suas palavras Nenhuma só se perderá Um dia, no cimo do monte da redenção Os homens entregar-se-ão De braços abertos Ao seu Salvador e ao seu Mestre Então, nessa hora sublime Esplandecerá para todas as consciências da Terra A palavra de Deus Assim, ser Não 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2